Se inspirar, pô, eu quero chegar um dia onde essa menina chegou, que legal. Não que você quer tirar ou ser igual, ou quer imitar. E nunca foi minha intenção imitá-la, porque nem dá, ela é única. Não tem como, não tem, aquele timbre é único da Sandy, é tudo, a beleza dela, tudo que ela é, ela é única. Então eu só queria mostrar para as pessoas que eu era única também do meu jeitinho, entendeu? Então foi meio que nesse lugar que eu queria demonstrar, sabe? Não quero ser igual, eu quero me inspirar nas coisas lindas que ela tem, mas eu quero ser eu. Deixem ser eu também, entendeu? Era meio que esse lugar. Vocês dois já conversaram sobre isso então, sobre essa coisa das comparações que rolavam? A gente já conversou, a gente dá risada, a gente morre de rir das coisas que a gente vê. Nossa, você lembra daquilo, né? E a gente não tinha maturidade na época de sentar para conversar. Isso foi na fase adulta, a gente conversou alguns anos atrás. O João está com nove, eu estava grávida do João. Ela está com dez. Há dez anos atrás foi quando a gente sentou para conversar e falou, meu, que loucura que a gente viveu. E a gente se abraçou e falou, cara, vamos deixar isso para lá. E que nunca teve chance de construir isso. E é uma das pessoas que eu vou repetir e vou falar sempre. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Sem dúvida, sim. Não é à toa que ela é o que ela é. De ser humano, de caráter, de talento. Eu sou fã, muito fã dela. Não é à toa que ela é o que ela é. É. Obrigado.